e aí galera beleza aqui quem tá falando é o xisto e bom hoje trago para vocês aqui uma novidade da player me né que é uma coisa bem recente né uma nova função aí bem recente que antes não tinha então por isso que estou fazendo esse vídeo aqui para poder mostrar para vocês né falar um pouco sobre ela e também falar sobre algumas coisinhas aí que aconteceram aí na rede social a decorrer do tempo né bom é a player me finalmente né cara o pessoal fizeram aí é uma fórmula aí de de digamos assim reunir toda uma comunidade de sei lá um país específico e coisa do tipo né porque o player me quando ele começou e quando eu fiz um inclusive um vídeo tutorial né que eu vou deixar a descrição desse link aqui para quem quiser ver depois ele até então o seu feed lá era era um filho era um feed completamente global né então seja você via poste de pessoas falando inglês é sei lá alemão enfim de tudo que é língua diferente que você pode imaginar né pois então aí justamente por causa disso você um filho de global né então era muito difícil de você conseguir encontrar por exemplo os brasileiros ou pessoal portugueses né lá no no player me né justamente porque o feed ficava praticamente dominado pelo pessoal que fala inglês enfim né e uma das coisas que o pessoal é que o que usa o player me é tipo já pede há anos para o pessoal do player me fazer justamente eles criarem aí é servidores né tipo ou seja fazer é o o servidor brasileiro europeu e coisa do tipo para o player me né só que fazer uma coisa dessas aí não é barato né velho é um negócio que leva tempo e muito custo também né então o que que eles fizeram né com aquela aquele feed global que antes que que aparecia para todo mundo né ele ainda continua aparecendo só que que agora aquele feed ele não vai ser mais uma coisa padrão né ele vai ser é lidado como comunidade só que no caso da do feed do da player me normal né vai ser digamos assim o feed global né e e essa função comunidade justamente isso né ou seja na agora não vai ser mais aquele feed global para todo mundo né agora você pode escolher quais feeds que você quer ver né e quer participar etc né então exatamente isso é a função aqui comunidade né como vocês podem ver ali ó comunites né que a nova função que anos até então não tinha e eles cria acabaram criando aí né e obviamente né quando eu vi essa função eu pesquisei para ver se já tinha algum feed de né de alguma alguma comunidade é brasileira e coisa e tal no player me eu e obviamente não tinha então daí fui né eu peguei e criei né é recentemente né tem pouco tempo né na verdade criei hoje essa comunidade aí que é o player me brasil né que é justamente aí né um feed né assim que vai ser só vai ter só justamente para sim para poder reunir e ter só brasileiro nesse feed né então cara é essa forma como eles fizeram de comunidade do player me né cara ficou negócio muito muito legal muito interessante né porque até então aquilo né obviamente todo mundo quer que porra a rede social tenha suporte né aí né na é pela língua portuguesa coisa do tipo só que enquanto os caras ainda não conseguiram crescer o suficiente para fazer esse tipo de coisa eles foram lá e criaram uma forma né de pessoas poderem reunir ou seja fazer as suas comunidades aí de vários países vários lugares diferentes né e daí fui eu resolvi criar aí na comunidade player me brasil né como eu falei eu criei essa comunidade hoje tá dia 21 do 12 né e obviamente dá para vocês ver que eu tô gravando aqui pelo meu tablet né então assim é para vocês poderem entrar nessa comunidade aí tá galera para você que usa o player me de repente quer começar a usar o player me né que é uma rede social game é é muito fácil né vocês vão clicar aí na aba é comunidade né deixa eu clicar aqui de volta comunidade vocês vão clicar na aba comunidade né depois vocês vão clicar clicar nessa bolinha branca com mais ali ó aí vocês clicando nessa bolinha branca com mais você pode criar sua comunidade né aí no player me ou então você pode procurar alguma comunidade específica né e aqui no caso como coloquei o nome da da comunidade que eu criei né é player me brasil só que você colocar aqui ó aqui ó você já acha aí a comunidade player me brasil porque no momento até então é o único grupo é né a única comunidade brasileira que tem aí no player me é o player me brasil então e um detalhe tá essa comunidade player me brasil ela é a primeira comunidade brasileira do do player me tá então é e finalmente né o pessoal do player me criaram uma maneira aí da gente poder se reunir encontrar a galera né poder discutir sobre assuntos e coisas do tipo né e enfim e ver como é que é poder se interagir mais aí né como eu obviamente eu fui eu criei esse grupo né eu sou dono dele eu tenho a função de né de manager no grupo né e aí como obviamente a função ela é nova então eu não tem muita muita coisa né aí para quem for admin do grupo não tá tanto que você pode ver aí que só tem informações gerais né são pouquíssimas opções que ainda tem pelo fato de ser uma funcionalidade nova né você pode mudar aí o nome da comunidade é você visualiza né a sua url da comunidade e também pode fazer um upload aí é fazer um upload de um background naquela bandeira do brasil que vocês veem no fundo ali fui eu que coloquei tá e aqui em feeds né só as as abas lá né que tem você pode ir criando mais feeds né só que ainda também não tem como mexer nessa parte de feed ainda não no máximo só dá para você criar né tipo você quiser colocar quero colocar tais pessoas como moderador só para poder olhar esse feed aqui aí ou então eu quero que esse feed aqui só eu que sou dono do grupo coloque é é postagens nela que nem é o caso o feed de notícia né que eu creio justamente para isso ou seja é como eu já posso notícia notícia no meu grupo lá da china né eu também vou tá compartilhando essa mesma notícia aí no grupo do play me brasil para quem quiser ver ficar sabendo das coisas e tal né vou tá compartilhando aí nada de notícias né e e o geral também se eu quiser compartilhar alguma coisa assim eu posso fazer isso só que no geral vai ser para literalmente qualquer coisa assim tal em notícias só para postagem de notícias de jogos e coisas do tipo né só que aquilo né ainda não tem como você definir direitinho como vai ser as coisas justamente porque a função a funcionalidade nova então ainda não tem como mexer muita coisa né mas aquilo com o tempo obviamente ela vai ter mais funcionalidades aí né mas assim só dos caras já ter feito esse tipo de coisa cara é de criar uma forma né para você poder ter um feed completamente brasileiro ou seja só pessoas da mesma língua que você é comentando nesse feed já uma ajuda monstruosa para poder poder encontrar pessoal para conversar com esse enfim né e e também outra outra coisa que eu tô querendo falar né a respeito aí das coisas que veio acontecendo com player me né eu não sei se que muita gente viu ficou sabendo mas o pessoal do evolve né do evolve hq para quem usava aí o evolve para jogar né e lan essas coisas né apesar que eu também tinha função de comunidade lá e tudo mais né pois é o pessoal do evolve né para quem conhece aí já usou enfim eles se juntaram com o pessoal do play me né então assim isso já é um aviso assim para cara se caso você ainda não criou sua conta crie porque você pode ter certeza que mais para frente essa rede social ela vai crescer mais ainda e bem provavelmente é capaz do pessoal devolver fazer algumas coisas que eles fizeram lá no evolve né que aquela coisa do aquele aplicativo para você poder jogar em lan voice chat em escambau né que qualquer pessoa que usou evolve sabe que era um programa bem completo né velho então vocês podem esperar com certeza possivelmente aí né pode ter as mesmas coisas aí no player me né isso que você já consegue gravar e fazer live pelo aplicativo do player me né que por mais que ainda só tá disponível para quem tem Windows 10 né 64 bits mas obviamente bem provável eles vão pode acontecer deles expandirem bem mais aí o aplicativo para PC né mas então galera isso aí que eu tava querendo falar e mostrar para vocês aí né se caso você usa o player me ou quer começar ou deixou de usar o player me né porque não encontrou brasileiros e coisas do tipo você pode voltar a usar tranquilamente porque agora finalmente né a gente tem a função de comunidade aí para justamente você poder ter um feed completamente brasileiro ou seja só de pessoas falando a mesma língua que a sua beleza então é isso aí galera valeu falou e fui